Gamers de Plantão, muito bem-vindos! Retornamos ao dia mais despedioso da história, em Arkward. Comprei 2 milhões de combustível, comprei terreno, construí, agora é rezar para que esse dia acabe. Vamos ver como que está combustível, a gente precisa fazer uma nova compra desse porte amanhã. Aqui em cima a gente estava de olho, acho que agora deu uma aliviada, se precisar a gente tem como crescer um pouco mais aqui na segurança. Aqui também na Era Detecting dá para colocar um pouco mais, não teria como ligar lá, mas alguma coisa ou outra tem como fazer. De recuperar essa grana dificilmente a gente vai, precisar recuperar uma boa parte. A gente tem a opção de pegar mais voos, né? A Tan segue sem voo de madrugada, para a gente encher o portão pequeno. Também precisaria mais um voo de madrugada para o portão grande deles. A Starfight, preciso de um voo de manhã. Não tem mais nada com eles. Posso colocar mais um no B4. De preferencia um large. O SparkJet. O SparkJet que menos tem aqui. O 707. De noite dá para colocar também. Tem seus próprios voos lá, né? 150. 150. Dá para a gente jogar isso aqui para cá. 767. 250. É meio complicado a gente deixar ele lá. Vamos pegar você então. Jogar aqui. Colocar um horário maior para você aqui. Isso vai me dar um pouquinho mais de dinheiro. Mas não o suficiente para a gente ficar positivo de novo. Já passou tranquilamente. Vou passar de 11 mil passageiros hoje. Vamos ver quantos aviões começaram a sair. 11.300. 11.390. Bastante coisa. Começou a chegar os primeiros já de amanhã. Vamos ver se a gente vai atingir o Perfect Bônus. 84 voos. 25 mil. 25 mil. Ahn. 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 Desmantelar Acho que tem que demolir isso aqui Ah, esquece Também tem que ser um pouquinho esperto Pra ver porque eu não estava indo Aí eu vou colocar mais um Hangar Vou colocar mais aqui assim, bem de frente Aqui Não, cancela Aqui não vai dar Pra cá Deixar pra lá mais aberto Vamos ver aqui Fechou Vai ficar lá mais um de combustível E mais um de bagagem E mais um de bagagem Tem que fazer um portão desses Porque logo logo vai começar a ter manutenção Dos gates Lá mais atingido eu acho 89 Não gasta tanto assim, vamos ver Daqui Depois eu já vou começar a fazer uma Uma virada, digamos assim Pra fazer pra cá Mais portões Suponho que dá onde está Que está tranquilo pra gente fazer mais portão Vamos deixar apenas operacional Vamos deixar apenas operacional o SB5 aqui Acho que é melhor pra gente garantir a funcionalidade 100% do aeroporto por enquanto Tem algumas coisas Tem algumas coisinhas pra ajustar ainda Mas é muito pouco Eu quero deixar 100% Antes de pensar em crescer de novo Aqui a gente deu uma grana também Construção Mas comparado com a porrada de 1.700.000 de ontem Hoje deve ser bem mais suave Vamos dar uma olhada se a gente consegue Sem preocupar melhor aqui Sem preocupar melhor aqui, né? Não tem TAM de madrugada E o Starfight também não tem Tá na hora da gente começar a pensar Na ampliação de pista Pra ter mais opções de aviões aqui Talvez que eu possa desgrudar um de lá Fazer aquela pista de lá até aqui assim Desmantelar essa pista Colocar mais pra ponta aqui também, né? Se eu colocar até aqui, ó Vai ser um, dois, três, quatro a mais 170 Vai chegar a 210 Vamos pegar por exemplo a TAM que tem bastante avião Grande Ele quer 150 150 240 140 Ah Rexana Talvez também tem alguns outros voos 150 Com 150 já libera mais coisas 150 a gente já tem Tá 170 Tá 170, não é isso? É, já tá 170 Vamos ver Atlântica A gente também tem voos grandes 90, 90, 90, 150 E 150 Atlântica já pode fazer tudo Pacific Também já pode tudo Também já pode tudo Tá, ele terminou aqui Eu vou começar a construção Do segundo piso Obedecendo a esse antigo pedaço que a gente tinha ali Tem que arrumar aqui em cima também nessa espação Colocar mais um banheiro pra cá Umas esteiras Eu tenho muita melhoria, muita mesmo que eu quero fazer antes da gente ficar perdendo o voo aí, a ampliação. É o que vai levar, inclusive, né, meu objetivo que eu falei pra vocês na gameplay, que é fazer esse troço aqui valer 25 milhões. O investimento que eu fiz já caiu, porque o meu fluxo de caixa caiu aqui. Mais combustível já, 2,5. 2,5 de terra, fundations, 3,900, 3,700. Temos o poder de chegar bem mais alto aqui. Esse aqui a gente podia colocar alguma coisa. Default, não. Cara, eu fiz um remote, cara. Vamos desmantelar esse trem aqui, eu fiz um remote. Não me liguei que eu fiz um remote. Tudo bem, nada que a gente possa ajustar. Também eu estou gastando uma grana absurda, mas é tranquilo, né? É combustível, não está prejudicando tanto assim os fluxos de caixa. Dá pra ir construindo constantemente aqui no jogo. Tinha um esquema de stand-by-gate. Será que eu não pesquisei aqui, ó? É, um stand-by-gate. Esse aqui vai ser um stand-by-gate. Ó, eu poderia fazer também uma entradinha De ônibus Aqui embaixo, sei lá, cara. Mas eu quero fazer um B-5. Independente de qualquer coisa, eu quero fazer o B-5. Tô quase acabando já, essa parte. E nessa brincadeira a gente passa muito tempo do dia, né? Deixa eu começar a desmantê-la lá embaixo. Vou baixar aqui. É o large, mas não é o stand-by. Esse aqui foi a minha falha. Nossa, ele não acabou ainda, cara. Nossa, ele não acabou ainda, cara. Quase acabando aqui em cima, pelo menos. Já tá fazendo lá embaixo, mas aqui em cima... Ah, falta pouco mesmo. Esse cara foi lá pra cima. Não, aí já vai terminar. Ah, é. Aqui. Vamos desmantelar aqui. Desmantelar aqui. Portas. Aqui vai ter uma, aqui vai ter outra. Vai ser o B-5. Vamos colocar aqui o full port. Opa, tem que descer de piso aqui, né? Fazer isso. E aí já temos um monte de coisa. Cara, aqui em cima eu quero mexer demais. Demais mesmo. Só quero setar realmente esse portão B-5 aí como portão do stand-by gate. Pra coisa fluir mais naturalmente. Vamos lá. Tira-te as full. Vão vincular você aqui e aqui. Vão ser duas portinhas do gate, né? Opa. Aqui. Caramba, cara. Pera aí. Eu esqueci simplesmente. Me deu um branco aqui. Do botão que gira. Toco zone, câmera, 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 speed, rotate, object, R. Nossa, eu tava batendo o Z. R. Vai lá. Mais dois desses. Vou chegar a 35. Vamos chegar nos 12 mil de volta aqui sem problema nenhum. A gente fechou 690. Mais só, de um total de 3800 que a gente gastou ontem, hoje a gente já foi 3 milhões. Baixou muito. Deixa eu dar, como que eu vou setar esse cara. Stand-by gate. Talvez eu tenha que fazer gate control. Details. O B5. Não, não é isso não. Editing default. Closing time. 5 minutos antes vai fechar? O que que eu tenho? Esse aqui é só pra tirar. Não, não era isso. Weather. Transport capacity. Manutenção. Duração. Duração. Full services. Runaway. Transport. Cara, tem que ter alguma coisa aqui. Não é a Cine. Upgrade. Default. Cara, será que eu tenho que criar um programa aqui? Eu esqueci realmente, cara. Aqui eu tiro. Eu quero fazer o B5. Não, não é isso não. Comercial, transporte, delivery. Também não é. Full, não é. Passou da meia-noite? Vai passar. Deixa eu aproveitar já que eu tenho essa tela aqui. Vamos lá. Eu posso comprar 39 hoje. Comprar 37. Manutenção. Manutenção. Cara, deixa eu ler. Algum lugar vai ter isso. Standby Gates. Standby Gates can be used to improve airport operations. Reduzam o número de cancelamentos. Ability to designate gates. Tá, mas é isso que eu quero fazer. Agora, como que eu quero... O que é isso aqui? Scene 2. Não é. Upgrade não é. Upgrade não é. Upgrade. Desmanteio. Default. Cara, security area. Sector display. Algum lugar tem isso, cara. Eu não estou achando. Mas, enfim. Vamos, não vamos perder tempo com isso também, não. Vamos fazer aqui algumas modificações aqui que a gente tem que fazer, né. Vamos gastar mais ou menos aí uns quinhentão. Só que daí. Eu vou aumentar aqui, ó. Justamente esses três aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Colocar mais esteiras. Na verdade, isso aqui não precisa. Cancela. De lá pra cá o pessoal só vem. Daqui pra cá, aí realmente deixa assim. Aqui, ó. Esse pedaço, se fizer. Tem que duplicar ele também. Mais dois, pelo menos. Foundation. Quero bem aqui na frente da escada. Algo assim, eu acho que eu vou conseguir fazer. Umas esteiras rolantes aqui também. Vamos focar nisso aí agora. Fico devendo pra vocês. Eu vou trazer amanhã. Stand by gates, cara. Não lembro como faz isso. Realmente. Tinha alguma configuração aqui que você fazer. Ah, mas aonde que tá, cara? Configuração, midnight. Transport cap city, red. Devia ser aqui no gate control. Deixa eu fazer um stand. Vai, aqui. New. Vamos ver um DT aí. Eu só vou colocar. ADD com um B5 aqui. Não, mas isso aqui eu só coloco o closer time. Não é isso. É verde. Isso aqui não precisa, não. Não era isso, cara. Desenvolvimento dos grandes a gente fez tudo. Aqui a gente vê as agendinhas, né? Os voos. Aqui é a nossa... Ah, inclusive deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Não tem voo da TAM. E não tem voo da Spark Chat. Researcher, staff. Notting to repair. Desmantel. Cara, fiquei na dúvida mesmo. Mas enfim, aqui ele já terminou também as esteiras rolantes. Vamos desmantelar tudo isso aqui, então. Vamos desmantelar tudo isso aqui, então. Ah, mas aqui tem entrada do banheiro. Para os caras subirem por aqui, será que seria uma boa? Mais ou menos aqui assim, né? Nessa região. Aqui embaixo não tem nada. Daria que fazer mais... Putz, cara. Acho que fiz uma besteira esse tranc... Ah, agora foi. Agora fizemos, fizemos, né? Talvez o forkart faça alguma coisa para cortar daqui para lá, né? Mas enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Essa região aqui ainda a gente não decorou. Tá, vamos fazer o seguinte. Objetos, decor. Vou colocar um vazão aqui, ó. Aqui eu vou colocar um desse aqui, perto da saída. Vamos colocar algumas flores. Opa! Desculpa, eu estou com a mania de apertar o Q. Não é o Q para decorar. Não é o Q para decorar. Tá errado isso aqui também. Coloquei encostado ao contrário. Assim. Vamos jogar para cá. Um desse, será? Cancela aqui. Mania de apertar o Q, rapaz? Vou deixar dois desse aqui, então. Duas árvores. Um fone charger aqui no meio. E uma lixeira aqui no meio também. Tá. Objetos. Confort. Coloca você aqui, então. Aqui serão quatro bancos. Dá para colocar um desse aqui. Vai ganhando corpo, vai ganhando forma essa região. Para cá. Retail. Mania de apertar o Z. Agora apertei o E. Você deve ter percebido, né? Aí. Vamos lá. Uma lixeirinha aqui no meio de vocês. Objetos. Decor. Uma plantinha aqui. Um desse aqui. Aí, ó. Vamos. Fazendo isso aqui ganhar forma. E acabei de perceber que aqui tem um pedaço. Sem piso. Ó, o Femalho está lotado aqui, tá vendo? Por isso que eu quero colocar mais banheiros lá em cima. Ele deve estar fazendo aqui embaixo ainda. Então, ó. E aí. E aí. E aí. E aí? 25.000, já com 89 voos, hein? Acho que eu vou chegar perto ali do... Nossa, cara, olha o que eu tenho de Renovand na Mount Shusterman agora. Que são essas áreas aqui que a gente tem que melhorar, né? Por isso que fica assim. Cara, quer saber? Até aqui dentro. Então. Vou colocar um piso mais... Stone. Tirar esse vermelhão daqui, pelo menos, né? Ó, deu uma bela de uma melhorada aqui, tá vendo? Mas a gente tem que fazer mais aqui ainda. Objetos, decor. Comfort. Aí, vai lá. Olhe o cheirinho. Mais um fone charger. Vamos ver aqui como vai ficar assim. Acho que não vai resolver ali um miolo perto da escada rolante. Mas, deve dar uma melhorada. Aqui, ó, no banheiro. Vamos colocar mais uma plantinha aqui. Aqui, vamos colocar mais uma plantinha bem no meio. Não, não dá. É. Aqui a gente já tem uma... Deixa eu ver o que seria agora aqui pra baixo. Hunger. Bora, Doom. Essas procinhas que a gente fez aqui, dá boa, né? Acredito que era bom fazer um café aqui. Coffee. Kiosk. Vou fazer o coffee kiosk ali. Não, na verdade não ficou legal, não. Se eu pegar um desse aqui, ó. Vai fechar lá atrás, aí sim. Aí sim. Vamos fazer tudo isso aqui. E óbvio que eu vou precisar de mais um funcionário de vendas aqui. Tá, aqui foi. Vou começar apenas com vocês aqui. Exatamente nesse espaço aqui, referente aqui, ó. Ao B2. Tá? Isso aqui vão ser novos banheiros aqui pra cima. E eu vou fazer também um espaço pra fazer uma esteira. Tá? Mas tudo isso é papo pro vídeo que vem. Vou deixar assim a capa de hoje. A gente ainda segue investindo em algumas coisas pra melhorar. Mas 89 voos aí com o Perfect Bonus não dá pra ignorar, né? O problema agora é que eu tenho que só fazer... Terminar de maquiar todas essas áreas em branco aqui. Ele considera que eu tenho que fazer ajustes no hospital, no aeroporto. Então por isso que ele deu uma perda hoje. Beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários. Amanhã tem mais um encontro nosso aqui em Sim Airport. Até! Tchau. Tchau. Mas eu tenho um encontro nosso aqui. Tchau. 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 O que é isso?